Música Estamos começando mais um Café com Selinho, gente. Hoje o estúdio está lindo, iluminado. Ela trouxe todo o seu charme, seu encanto. Minha querida Gardênia, que gostoso. Olha, me belisca! Porque a gente só havíamos nos conhecido por live. Por live. Eu te dei a entrevista que estava lá no Rio, né? Pois é. Que bom que hoje você está aqui, pertinho. E eu sentindo essa energia, gente, com esse sorriso da mamãe. E ela está aqui, nos observando. E eu apaixonadíssima por ela. Que bom, é tão gostoso mesmo. Somos tantas e tantas pessoas, mas de uma forma muito especial. Que bom. Vocês sabem que me perguntam muito assim, mas você já deve estar cansado de ouvir isso. Nunca é demais. Nunca, né? Carinho que tinha para a minha mãe. Você é tão gostoso. Parece que dá aquela... Enche a alma, né? E ela vai estar para sempre viva, né? Com certeza, com certeza. O homem só morre quando é esquecido. A sua mãe jamais será esquecida. Jamais. E quando a gente ama, o amor é eterno. É, como o amor é bonito, né? Oh, meu Deus do céu. O que move o mundo, né? O mundo. É. Agora me conta de você. Soube que você é Alagoana. 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 Nascido no interior de Alagoas. É, qual cidade? Uma cidade pequenininha. Qual aqui? Santana do Ipanema. Santana do Ipanema. É, aí fiquei ali entre Majóis e Doro. Olha os nomes. Majóis e Doro, Cacimbinhas, Arapiraca. Bem sertão. Arapiraca, eu conheço de nome. Sertão de Alagoas. Terra do Fumo. Majóis e Doro é a bacia leiteira do estado. Então, cresci por ali até os cinco anos. Fui para Paulo Afonso Bahia. Bahia. A terra das usinas hidroelétricas. De lá, enviamos energia para sete estados do Nordeste. A gente crescia ali. A minha cota de aventureira ficou toda em Paulo Afonso. Toda em Paulo Afonso. Cânios, salto de bandojump, entre outras coisas. Você teve coragem? Tive coragem. Deus, eu não menti sempre paga eu vou daquilo. Tive na época o segundo maior do mundo. Hoje já não é mais. Você é doido. Você lembra do desafio do Faustão? Lembro, lembro. Era gravado lá. Ah, era gravado lá. Exatamente. Então, daqueles cânios ali. Fui criado ali. E você pulou daquilo? Colei. Jesus. Doida, né? Qual a sensação? Hoje não, mas de morte. Morri e vivi de novo. Gente do céu. Mas assim, muito legal. Eu cresci. Quando fiquei maior de idade, fui para Recife. Aí estudei. Comecei minha vida profissional lá. É, ganhei um bolo de rolo. Amo bolo de rolo. E minha mãe amava cartola. Você sabe fazer cartola, né? Cartola, sei fazer cartola. Gente, olha. Cartola é um doce tradicional, né? Lá de Pernambuco. O que vai no cartola, pessoal? Cartola, gente. Banana frita. Um queijo especial, assim, do Nordeste, que é o queijo manteiga. E uma farofa de açúcar e canela. É uma bombinha. Mas é aquela bombinha que vale a pena. Vale a pena, né? Só vale a pena sair da dieta se for. Foi uma coisa muito boa. Uma coisa muito boa, né? Então, uma cartola vale a pena. Assim como o bolo de rolo também, né? É maravilhoso. Bolo de rolo é uma delícia, né? Uma delícia. E aí você foi pra Recife? Isso, fui pra Recife. Comecei a minha vida profissional lá. Fui gestora de duas multinacionais na área de cosméticos. Mulher poderosa, né? É, eu era novinha. Já assumi um cargo muito legal, assim, no setor. E fazia... Cadastrei grandes marcas no Norte e Nordeste, enfim. E depois comecei na televisão. Eu me apaixonei, né? Quando o bichinho morde... Fala ontem assim, né? Quando o bichinho da TV morde a gente, assim... Apaixona. E você já tinha vontade, assim, a sua admiração? Olha, eu tinha vontade, assim... Eu, muito jovem, desfilei. Mas eu perdi um dos meus pais muito cedo, Marcelo. E com a morte deles, perdemos também. A nossa situação financeira não ficou legal. Então, eu sempre tive uma responsabilidade muito grande, porque eu prometi pra minha mãe que iria cuidar das meninas. Eu tenho duas irmãs mais jovens, né? E daí, eu fui chamada, né? Pra participar de grandes concursos de beleza. Mas, assim, eu ficava meio... Ah, mas eu vou... Se eu já estou começando uma carreira e já tenho estabilidade. Então, eu sempre tive muita responsabilidade. Fui miss. Tive aquela coisa... É, mas é linda, né? Você foi miss por que cidade? Pois é. Paulo Afonso, Musa, Bahia, 22. Essas coisas, assim. Mas, aí, depois que fui pra Recife e comecei a fazer carreira como executiva, aí eu repensei. Entendi. Eu repensei pela responsabilidade. E eu comecei a crescer muito rápido no setor de cosméticos, né? Então, aí comecei a ganhar dinheiro, já comecei a ficar poderosa, como você fala. E daí, pra você largar algo, eu sempre fui muito pé no chão. Algo que você tem ali uma instabilidade, arriscar. Foi mais isso. Entendo. Mas a veia artística sempre foi muito... Porque aí você tava crescendo uma galera como empresária, executiva. Aí, de repente, muda pro lado artístico, né? Pois é. Sempre pintei, adorei a arte. Outro dia, eu estava conversando com a Janete, que faz a minha assessoria aqui no Rio, da Lu Barbosa. Eu estava contando uma história muito engraçada. Janete, deve estar. Pois é, ali, exatamente. Eu contando pra ela que, quando criança, era o auge da Xuxa, né? E eu brincava, eu fazia... Eu tinha muitos bichos na casa da minha avó. Eu também amei bichos. Aí tinha cachorro, macaco, papagaio, tartaruga, coelho, porquinho da Índia. Enfim, eram vários bichos, vários. Minha mãe também, ela tinha galinha de Angola. Eu sei. Eu sempre fui apaixonada. Daí, as crianças do bairro começaram a ir toda hora no portão lá. Tipo, ô Gal, me chamam de Gal, né? A família, quem me conhece, Gal. Gal, deixa eu ver os macacos? Deixa eu ver os macacos? E aquilo, no início, foi legal. Eu levava as crianças. Eu sempre gostei muito de criança. Nessa época, eu tinha uns 12 anos. Daí, de a pouco, eu comecei já com aquela V empreendedora. Eu falei, dá pra ganhar um dinheirinho? Aí, comecei a cobrar pras crianças. Mas eu não sei, mas eu vou dar um plus. Aí, tinha uma dispensa, assim, na casa da minha avó. Eu mudei tudo. Coloquei um palco, fiz aqueles pompons. Aí, vesti minha irmã de Xuxa. Eu falei, eu te dirijo. Peguei meu primo, fiz de trapezista com uma roupa toda brilhosa. E a gente fazia um show lá com as músicas da Xuxa. Eu dirigia. Então, quando eu encontrei a Marlene Matos, um dia eu falei, eu já fui Marlene Matos. Aí, contei pra ela a história. Ela gargalhava. E daí, um dia, a minha mãe chegou lá. O negócio tava começando a dar certo. A minha mãe chegou lá. A gente, ao invés de incentivar, acabou com o meu negócio. Ah, sério? Eu falei, você não pode fazer isso. Você tem que deixar as crianças. Entraram e eu falei, mãe, mas eu deixo mais o dia inteiro. É melhor ganhar uma grana. É, e você tava proporcionando um plus, né? Um show, uma coisa. Exatamente. O show, eles adoravam, aplaudiam. Eu colocava lá, improvisava, um holofote, uma latinha de leite com a velhinha acesa. Porque o meu holofote fazia tudo. Então, a veia artística. Sempre gostei de trabalhos manuais. Mas eu sei bordar rococó. Olha só. A minha avó me ensinou a bordar rococó. Então, assim, pinto. Desde 2015 que eu não faço nenhum quadro, nenhuma pintura. Mas sempre pintei tecido. Enfim, sempre tive essa veia artística. Gosto de poesia. Arrisco escrever umas coisinhas. Que bacana. Você sabe que é uma frustração que eu tenho, é não tocar nenhum instrumento. Também tenho, não toco, não toco. Meu avô violinista, eu queria tocar violino. Acho lindo, mas é o piano, então. Lindo, né? Piano, então. Acho que seria, se fosse pra escolher um instrumento, assim, seria piano. Eu seria o violino. Nossa, acho lindo. Mas diz que é difícil pra caramba. Pois é, piano também, bem difícil. Eu, nossa, não entendo nada ali. A gente já vai querer o mais difícil. Não é? E aí você vem pro Rio depois disso? Então, aí fiz a minha história com a televisão. Começou por acaso. Porque eu patrocinava alguns programas locais, né? Na época, como executiva. A parte de marketing, eu tinha uma verba de marketing pra usar. E eu patrocinava alguns programas locais. Montei uma loja pra minha irmã do meio. E daí... Lá em Recife. Lá, lá, as minhas irmãs moram até hoje em Paulo Afonso. Ah, em Paulo Afonso. Eu morava em Recife, montei uma loja pra ela lá em Paulo Afonso. E daí eu comecei a visitar uma televisão, aliás, uma rádio, que o dono, ele achava muito interessante, assim, porque ele era sócio de um grande amigo meu. Eu já tinha entrado no ar em outra emissora por acaso, porque a Merchandete que eu contratei, ela faltou um dia e o apresentador falou assim, Gardênia, você é gerente, mas você tem um cabelo tão bonito, a pele bonita, entra e faz. E faz o Merchandete. E lembosa, entrei e fiz, foi bem legal. E daí ficou, acho que aquela sementinha lá, né? É, conhecendo essa pessoa que tinha uma rádio grande, uma rede de lojas na época de CD, DVD, enfim. Ele falava assim pra mim, eu acho você, a sua história é tão interessante, porque você assumiu, né? As diretrizes da sua vida, conduziu as suas irmãs, e eu tinha montado essa loja, um amigo meu, que é estilista, ele tinha se associado com ele, e eu ia comprar as roupas pra minha irmã levar, a loja de roupa. E aí ele falava assim, um dia que eu montar um negócio, eu vou te chamar pra trabalhar comigo. Mas assim, tipo, a gente conversava e tal, passaram-se anos, e nessa história, um belo dia, eu já estava assim, já tinha montado uma loja de cosméticos, um spa, e já estava querendo meio que sair dessa área de executiva, porque eu viajava todo o Norte e Nordeste, o tempo inteiro. Era corrido, era cansativo, enfim. E daí um dia eu recebo uma ligação dele, falando, Gardena, eu montei uma televisão, e eu quero que você venha pra trabalhar comigo. Eu falei, ah, seu João, eu não quero. Eu achava que ele estava me convidando pra área comercial. Só que eu falei, olha, eu não quero mais comercial, e agora eu tô com minha loja e tal, tô querendo dar uma parada. E ele falou, não, eu tô com um projeto de um programa feminino, e eu acho que você vai se dar muito bem como apresentadora. Olha que bacana. E aí eu falei, por que não? Aí a empreendedora, você falou, por que não? Eu estou com uma loja, um spa, vou. Vou embora. E aí ficou seis meses na estação Sat, e a Band, a afiliada da Band lá, depois me convidou e eu fui pra lá. Que maravilha. E aí me apaixonei, o tempo foi passando e as escolhas são feitas. E hoje você tá na Band Rio, né? Na Band Rio. Ele é maravilhoso. Pro Rio de Janeiro. O Claudio Giordano foi, né? Maravilhoso, Claudio Giordano, que ficou dois anos lá na Band. Eu fui também com ele, na época dele, em São José dos Campos. Sim. Você disse que ele voltou pra São José? Ele voltou pra São José. Voltou. Maravilha. Voltou. E pro Rio de Janeiro eu fui quando casei. É. Casei, meu marido é mineiro, morava no Rio já há muitos anos. E aí... Mas você começou na TV em Pernambuco? Em Pernambuco. Na Band de Recife. É, na Band de Recife, que é a filiada, né? Sim, sim, sim. E aí... Você conheceu o Adroaldo, do Adroaldo Tapetes? Gente, maravilhoso. É muito amigo da sua mãe. Ele disse. É, ele que levou o show dela pra lá. Eu tenho até hoje, até hoje, eu tenho tapetes lá no Rio de Janeiro que eu comprei a Adroaldo. Adoro Adroaldo, maravilhoso. Maravilhoso. E todo mundo conhecia, todo mundo conhecia a Adroaldo, né, em Recife? E sabíamos que ele era muito amigo da sua mãe. Inclusive, ele ia muito ao programa da sua mãe. Ia, e ele que levou o show dela pra Recife. O palco tinha todos os tapetes dele, assim, um abração mesmo, nosso querido Adroaldo. Faz tempo que eu não vejo a Adroaldo. Pois é, também faz um tempão que eu não vejo a Adroaldo. Ele também, na época do meu programa em Recife, ele mandava uns tapetes maravilhosos pro cenário. Que bacana. E a loja dele, ele fazia um programa de Adroaldo. Não, aquelas duas, exatamente. As tochas, sempre. Você vai a Recife, Domingos Ferreira, boa viagem. Aí você passa, tipo, 18 horas, tem duas tochas acesas e as odaliscas. Então, todo mundo olha e todo mundo sabe quem é Adroaldo. Quem é Adroaldo. Aí você foi pro Rio por amor. Por amor. O amor me chamou. O amor te chamou. E aí, na hora... Não foi pelas paisagens naturais. Ah, hoje, olha, hoje eu vou te falar. Tô muito apaixonada pelas paisagens, mas na época que a gente tinha que resolver, né? Não tinha como ele largar os negócios lá. Eu falei, não. Eu sou especialista em recomeços. Vou recomeçar. E aí fiquei um tempo em casa. Meu filho tinha um aninho quando eu mudei pro Rio. Eu quis que ele nascesse em Pernambuco. Eu queria ter um... Eu morei tantos anos. Amo Recife. Falei, não. Meu filho vai ser Pernambuco. A Veneza brasileira. A Veneza brasileira. Exatamente. Mudei, Miguel. Tinha um ano. E optei por ficar um tempo em casa, né? Entendi. Aí fiquei um tempo em casa. Não terceirizei. Eu acho que quando a gente tem essa oportunidade, é legal. Tem muitas mulheres que não têm essa oportunidade. Precisam voltar a trabalhar logo. Então, eu falei, não. O meu sonho era ter meu filho, Miguel. Então, você tem uma história nisso parecida com a minha mãe. Porque quando ela me teve, ela também saiu da televisão. Ficou um tempo em casa, mas não aguentou. Que é o que você falou. Vixi, não dá, né? Não dá. E quando a gente tá acostumada a trabalhar desde cedo, assim, eu... Eu não me vejo ficando em casa de emprego, entendeu? Eu até admiro. Porque as pessoas falam tanto. Ah, dona de casa. Ah, não trabalha. Eu falo, é dona de casa. Pelo amor de Deus. Dá muito trabalho administrar a casa. Quando você tem quem administrar. Você imagina uma pessoa que faz. Que acorda, tem o café da manhã. A louça do café da manhã. A roupa pra lavar. Gente. Não é? Essas mulheres com dupla, tripla jornada. Muitas trabalham fora. Ainda deixam a comida pronta, né? Pra quando chegam, lavam roupa. Preparam a comida do outro dia. Não é brincadeira, né, Marcelo? E outras que ficam em casa ali, ó. O dia inteiro. E ainda escutaram assim. Ah, faz o quê? Não trabalha. Não é dona de casa. Meu amor. Não é? Não é fácil. Eu odeio o lavar prato. Odeio. Eu adoro fazer uma faxina. Porque relaxa. Relaxa, gente. Relaxa fazendo faxina. Mas lavar prato. Ninguém me coloca pra lavar prato. Não, né? Não. E me conta uma coisa. Porque assim, minha mãe, ela teve dois casamentos. Meu pai, que era o Décio. E depois o Lélio. O meu pai, que fez ela sair da televisão. Porque ele queria que ela se dedicasse a ser mãe. E ele não queria muito que ela voltasse. assim, mas aí ela não teve como. E acabou voltando. E eles ficaram cinco anos juntos. O Lélio, que apesar de ser muito ciumento, que tinha uma personalidade muito forte, ele era extremamente fã da Hebe Artista. Eu lembro do Lélio na plateia. Na plateia, sentadinho lá. Seu marido é fã da Gardene Artista também? Ou ele tem ciúmes? Não, ele é fã. Ele é fã. Ele é fã. No início, ele é taurino. Então, quando ele me conheceu lá em Pernambuco, ele foi fazer um projeto lá, enfim, e me conheceu, ele não, no início, ele não entendia muito. Porque eu era muito conhecida, saia com ele, as pessoas vinham falar, muitos homens falavam. Óbvio que todo mundo me respeitava. Me respeitam, né? Muita gente que gosta do trabalho vem, enfim. Mas ele tinha um pouquinho de ciúme. Com o tempo, né? A gente casou muito rápido também, seis meses, nos conhecemos e foi tudo muito rápido. Ele entendeu que eu, independente da televisão, eu amo conversar, eu amo pessoas. Então, eu sempre fui comunicativa. E não caberia, seria nocivo pra essa relação. Então, ele entendeu e ele ficou apaixonado. Quando eu mudei pro Rio, ele sentia assim, eu estava em casa, cuidava do meu filho, foi uma escolha. Eu fui muito... Marcelo, eu não me imaginaria passar pela terra e não ser mãe. Era um sonho da minha vida. Miguel, porque eu tinha escolhido o nome lá atrás. Miguel. Eu sabia que eu ia ter um filho e seria Miguel. Isso eu sabia. Então, ele entendeu, ele me via ali, cuidando das coisas, levava... Eu levava o Miguel pra creche, buscava, tudo, acompanhei o Miguel em tudo. Mas eu acho que, no fundo, ele sentia que faltava alguma coisa. Eu sentia falta do meu trabalho. E assim, ele foi um apoiador, assim, incrível pra que eu voltasse. Ele até hoje me apoia em tudo que eu preciso. Ele sabe, inclusive, ele estava aqui comigo, em São Paulo, quando eu falei, ah, vou gravar com o Marcelo. Aí ele falou assim, ah, amor, você é muito apaixonada pela Eber. Então, ele sabe que eu falo em você, amor. Nossa, fiz uma live com o Marcelo. Ele falou assim, gente, parece até que você já conhece. Falei, mas eu conheço. Acompanhei a mãe dele a vida inteira, vi o Marcelo vindo inteira na televisão, já é conhecido. Então, ele falou, não, fica, vai gravar com o Marcelo. Fica em São Paulo com a sua assessoria. E isso é o relacionamento verdadeiro, né? Sim, claro, claro. É assim, entender o que o outro gosta. Não, e ele te vê feliz. Entender os sonhos, me vê feliz. Ele vê que você está realizando um sonho seu, que você está fazendo o teu trabalho. Já pensou que você está... Abrir mão disso, está infeliz, ele vai te ver infeliz. Não, ele quer te ver feliz, quer te ver brilhando, né? E a gente sabe, não é, Marcelo? Não é, Gara? Eu sempre falo pra mulher, a minha vida inteira, desde os cosméticos até hoje, com o programa, né, o Vem Com A Gente, que hoje a proposta é pra toda a família, mas o maior público diário, ao vivo, o maior público é feminino. Eu escrevo pro D Mulher no jornal O Dia, uma coluna feminina, apresentei o Bande Mulher, um programa feminino, apresentei o Bem Viver no Nordeste, programa direcionado pra mulher. Então, sempre trabalhei muito para o público feminino, né? E a gente sabe que é importante essa sororidade de verdade, né? Sim, sim. Então, a gente sabe, e ele sabe, né, dessa paixão e como eu falo pras mulheres. Porque não adianta, nós vemos hoje a questão, né, de uma violência inexplicável contra a mulher, muito feminicídio. E eu falo sempre pras mulheres, não cabe, o amor não sufoca, o amor não obriga, o amor não prende, o amor dá asas. Não é? Não é. Um verdadeiro relacionamento, ele vem pra sumar. Claro, é. Pra que ambos, ah, não, metade, não, eu sou inteira, você é inteiro, estamos juntos por opção, porque queremos, é como disse, né, o cantor, o poeta, né, Renato Russo, que eu amo a música, é estar-se preso por vontade, né, estou porque eu quero estar ao seu lado. Claro, claro. Então é isso, e é a graça do amor, né, porque a gente escuta falar tanta coisa, ah, não foi por amor, ele é muito ciumento, não, não é assim, então acho que quem ama confia, quem ama liberta, quem ama cuida, e o nosso relacionamento, ele está nesse pilar, entendeu? Do respeito. Quantos anos vocês estão juntos? 15 anos. 15 anos, que maravilha. 15 anos lá. E você saiu na escola de samba também, né, na Grande Rio? Apaixonada por carnaval. Era um sonho também? Era um sonho também. Gente, eu estou realizando uma tradição. Inclusive, olha só, sentada igual a samba. Na poltrona dela, na casa dela, ela durava essa poltrona. Do jeito que a Eve ensinou, presente. E ela pegava no pé das mulheres. Pegava no pé, que a gente tem que sentar assim. A Galisteu que brinca, que tomava uns pitos de vez em casa, né, agora sempre tem isso com a Bahia, né? Ela é elegantíssima, sempre, olha, falei bem nordestina agora, é elegantíssima, sempre sentadinha assim. Então, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, um amigo meu que já faleceu, ele me levou na Grande Rio. Eu, nordestina, via muito pela televisão, né, e apaixonada por desfiles. É um espetáculo, né, a céu aberto. Então, me levou a sair na Grande Rio dois anos, um carro, né, musa do carro, assim, do Estado Central, enfim. Daí ele faleceu, me deu aquele desânimo naqueles próximos anos. Sim, sim, sim. Mas sempre eu reencontrava o Jaide, presidente da escola, fiquei amiga da filha do Jaide. A Grande Rio se tornou a minha família também, tenho muitos amigos lá. E aí, o Jaide perguntava, você me abandonou? Não, abandonei não, presidente, vou voltar. Daí, um ano, esse ano, um ano passado, novembro, ele me convidou pra ser musa. Eu falei, ai, deu aquele frio, né, mas eu falei, não, eu sou corajosa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, só pra cair. E foi maravilhoso, assim, a reação do público, né, como eles olham e cantam. Eu nunca saí, mas assisti minha mãe, que saiu lá, ela já estava doente, mas estava numa fase muito boa, ela saiu, desfilou no Rio, saiu de lá, pegou um avião, foi pra Bahia e saiu no Trio Elétrico com a Cláudia. Olha, gente, era muita energia, né? Muita, muita. Você sabe, agora mudando um pouco de assunto, você falou de sotaque, eu lembrei uma história tão engraçada que eu preciso contar, estive com ela recentemente, nossa querida Daniela Albuquerque. Maravilhosa, estive com a Dani também. Teve com ela, é queridíssima, né? E ela conta uma história muito engraçada, que quando ela começou o programa, ela falava, boa noite, eu sou Daniela Albuquerque, e aí minha mãe ligava pra assim, Dani, você tem que tirar esse sotaque, esse R, não sei o quê, né? Não pode. Aí ela falou, então, ela falou um dia pra mim, é, eu fui, fiz, foi uma audiologia, agora estou ótima. Agora ela fala, boa noite, eu sou Daniela Albuquerque, amiga da Elie Camargo. Inclusive, ela postou outro dia com uma bolsinha que a ser muito interessante pra ela. Sim, é, nós estávamos juntinho com ela nessa festa. Tá vendo? Daí eu fui lá, printei, pra olhar a bolsinha maior, falei, cara, quero ver a bolsinha da Hebe. Foi, foi o aniversário da outra queridícia André Guimarães. Pois é, que sentiu a energia da sua mãe durante a festa e tal. Não, e foi tão, foi impressionante, porque assim, eu estava assim, deitado uma hora, era um lugar lindo, era uma casa de campo, assim, de umas poltronas. E uma hora eu deitei, assim, atrás de umas árvores, assim, que já estava lá há um certo tempo, né? Aí o Adriano falou assim, ah, Dani, está aí. E tinha, assim, umas árvores também. E eu saí, literalmente, do meio das árvores, assim, e ela falou, meu Deus, é uma energia da sua mãe aqui. Porque ela falou, acabei de postar o negócio da bolsinha, não sei o quê. É, falou que sua mãe presenteou na bolsinha, é fofo, muito fofo. E ela é muito fofinha. Ela é uma querida, não é querida, minha mãe chamava ela de menininha. Isso, ela escreveu também. Ela escreveu? Ela escreveu também, que a Hebe chamava de menininha e que deu de presente a bolsa para ela, para a menininha dela. É verdade. E Gardênia, será que você vai embora de São Paulo com uma lembrançona da Hebe ou não, hein? Gente do céu! Já vai dirigindo! Eu estou apaixonada nessa história, tentando organizar isso. Tentando, eu estou torcendo. Quando anunciou a venda dos carros, eu entrei, já tinha vendido um montão. Daí eu falei para o meu marido, eu vou comprar o carro da Hebe. Aí ele falou, meu Deus! Meu Deus! Estou torcendo. Você já... Pois é. Já é direito. Joguei carrão branco lá, né? Joguei carrão branco, estou torcendo. Bom, de todo jeito eu vou com o selinho do filho da Hebe. Vai, você vai ganhar o selinho. Antes, eu quero falar um pouco dos nossos parceiros. Estamos aqui em nossos estúdios com a nossa parceiríssima Lídia Saeg, né? Que você está ali na fotinha com ela. Queridíssima. Fala da Galpão08, do Shopping Guatemi, de São José do Rio Preto. Queridíssima Cora, que me veste para estar elegante. Para estar à altura desses convidados lindos, elegantérrimos aqui. E a Luxcolor, que é a tinta da pintura inteligente. Aquela firma, assim, que a gente tem orgulho de falar. Minha mãe admirava muito essas meninas que tocam a empresa. E elas eram muito parceiras da minha mãe. Estão conosco desde o programão. Falo da Luxcolor com muito carinho. E hoje você vai ganhar um presente. Um novo parceiro que está entrando aqui no nosso programa, com muita honra. Quero falar da Moncoque. A Moncoque são as panelas e talheres. Leva a assinatura do nosso querido, elegantérrimo Luciano Sapesa. Ah, eu sempre amo. Que maravilhoso, né? O Luciano maravilhoso. E então você vai ganhar esse kit aqui de facas maravilhosas. Você faz cartola bem, mas você faz churrasco, faz umas comidinhas lá. Como chama seu marido? Marcos. O Marcos aí é Marcos. Ah, Marcos. Ela está levando o kit aí. Não sei se o churrasco é com ela, se é com o Marcos. É com o Marcos no churrasco. E estar aqui a Moncoque. Nossa, que linda. E falar para o nosso público aqui, querido, que vocês podem entrar no site da Moncoque e ali tem, quem vier pelo programa, quem vier pelo programa, vai ter 40%, né, Rafa? De desconto em cima dos kits e dos jogos de panelas. Basta pôr ali o código que é CELINHO40. Então põe ali CELINHO40 e tem um desconto de 40% e chega em uma semana, 10 dias no máximo, né, Rafa? Chega na sua casa. Esse lindo kit que a Gardênia querida vai levar para o Rio de Janeiro. Obrigada, gente. Esse é todinho seu. Que eu amei. Amei lindo. Obrigada. Agora, depois você faz o churrasco. Passa o churrasco. De convidar, hein, para a churrasção. E de sobremesa, cartola, hein? Cartola. O jantar nordestino. O jantar é bom, né? Tudo muito bom, né? Aquela manteiga. Como é que chama? Manteiga de garrafa. Manteiga de garrafa. Arroz de leite com filé de carne de sol, assim. Bom demais. Com o cuscuzinho recheado. Que maravilha. Estou louco para voltar ao Nordeste. Quero muito ir a João Pessoa, que eu preciso visitar nossa amada La Salerosa, Lolita Rodrigues, que mora em João Pessoa. Sim, ela mora lá, né? João Pessoa. Eu quero muito ir lá. Estou com muita saudade da Lola, nossa querida. É. Uma das melhores amigas da sua mãe, né? Sim, sim. Muito amigas. E a Lola nasceu 10 de março e minha mãe 8 de março, mesmo ano. Então, realmente, o trio, né? Aquele trio, eu não esqueci. Não, gente, aquela entrevista para o Jô, icônica. Nossa, icônica, né? Ela é lindo. É. Contando dos velórios. Não é? E agora, o tão esperado, selinho da Lola. Ah, mas olha só, não quero só esse selinho, não, gente. Não? Não. Você quer o selinho real? Eu quero o selinho real. Pode. E o marido, assim, leito ou não? Não, você é filho da Evelyn. Ele não vai ligar. Não vai ligar? Não vai ligar. Está permitido. Está autorizado, né? Ele ficou vermelho, Rafa. Você já viu o Marcelo vermelho assim? Você ficou vermelho, Marcelo? Ah, que será? Uma moça linda, né? Isso aqui, pediu o selinho, né? Então, deixei o Marcelo vermelho. Então, hoje, nós vamos encerrar o programa com esse selinho aqui, que pra mim é uma honra. Vamos lá. Vamos. Olha, não foi o selinho da Eve, mas foi do Marcelo, da Eve. É isso aí. Delícia te conhecer pessoalmente. Eu adorei, quero estar bastante junto com você, que nossos caminhos se cruzem bastante, né, Gad? Amém. Que você continue com essa energia linda, honrando o nome da sua mãe. Amém. Que ela esteja, que ela esteja contente, né, Gad? Eu tenho certeza, porque ela fez um excelente trabalho. Com certeza. Eu sempre penso, também, sou mãe de filho único e mãe, né? Independente se um, dois, três, somos responsáveis pelo que estamos colocando no repertório do nosso filho. E ela fez um excelente trabalho. Muito obrigado, viu? Eu sempre falo da sua simplicidade, né, da sua forma de conduzir a vida, a sua história. E tem muito do que ela foi e permanece em você. Ela está aqui, né? Estamos juntos, estamos juntos. Amei. Que bom, que bom. Hoje ficamos aqui com esse encanto de Gardene. Mas semana que vem estaremos juntinhos com mais um Café com Selinho. Tchau.